Cara, a Rádio Gana, porque assim, quando eu tava lá em Rondônia, cara, eu fazia o programa lá, né, durante todo o dia, e assim, as pessoas ligavam, né, as mulheres e tal, cara, esse cara dessa voz linda, não sei o que, não sei o que, e aí um dia eu marquei um encontro, cara, né, a mulher falou assim, não, eu quero ir na rádio te ver, eu falei, não, pode vir, porque eu fico com a madrugada sozinho, a rádio, cê sabe como é que é, né. Mas ela queria te ver, te ver, eu te ver, te ver, te ver, te ver, né, mano, te ver, te ver, né, mano, e aí assim, né, cara, eu marquei com ela, eu falei, quando você chegar na esquina, cê liga no telefone da rádio, que tem um orelhão, não tinha celular na época. Naquele tempo do orelhão, hein. Orelhão, e na esquina da rádio, cara. Tinha um menino pra atender, pra dar o recado. Não, não tinha não, só tinha ele na rádio, aí ela chegou lá no orelhão e ligou, né, aí eu atendi o telefone, falei, não, beleza, ela falou, não, tô aqui na frente. Da rádio, né, da rádio. Eu falei, beleza. Um esquema aí, ó. Pera aí que eu já vou abrir aí pra você. Né, esquema, cara, claro. Porra. Né, falei, pô, vamos dar bem, né. Aí eu peguei e subi na janela do banheiro e fui lá no orelhão, quem que tava lá? Cara, quando eu vi a visão não era muito boa, né. A silhueta não era favorável, vamos dizer. Cara, eu falei, cara, não vai dar não, mano, não vai dar não. Aí eu peguei e voltei e fiquei calado. Aí o telefone, pá, 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 tocando, né. Eu tirei o telefone do gancho. Falei, cara, eu não vou, né, não dá, mano. Tem coisa que não dá, né. Aí eu não vou. Aí a mulher começou a mandar bater na porta da rádio, pá, 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 tacar pedra. Caramba. Cara, eu tive que chamar a polícia, mano, pra tirar a mulher de lá. Meu Deus. Rapaz, é esse ponto, mano. É esse ponto. Você entendeu? Entendi. Pô, quando eu vi a situação eu falei, cara, fodeu. Tu se livrou, hein, mano. Não. Caralho, irmão. Eu queria, mas quando eu vi não dava, né, mano. Mas e aí, mas depois ela entrou em contato contigo e tal, pra falar, pô, também se acaneou, não. Graças a Deus, mano. Não, porque naquele tempo era só orelhão, pô, não tinha. Ela quase foi preso. Ah, não tinha como saber da sua. Porque geralmente assim. Se tivesse o WhatsApp, né. Geralmente as pessoas tem do locutor, assim, pô. O WhatsApp pelo menos tem foto, né, mano. É. Às vezes é fake também, né. Às vezes é fake. Às vezes é um gordão, nerd, que tá por trás. Porque às vezes... Alguma coisa contra? Não. As pessoas tem assim com o locutor, né, porra, o cara é bonito, tem a voz bonita, às vezes nem é, porra. É um cara bem baixinho, careca, diferente. É, eu sou careca, mano. Tem alguma coisa contra o careca? Não, pô, você é lindo. Um deuso do Egito. Ai, ui. Adoro. Tu vivenciou muita coisa engraçada na rádio, assim, de situações engraçadas na rádio, do pessoal ligando e tal, contando história. Ah, sim, cara, claro. É, a rádio é um meio de comunicação que viaja muito longe, né, cara? É verdade. Chega muito longe. Teve uma vez que um patrocinador, né, falou, cara, vamos sortear uma caixinha de Kaiser. Porra, não tempo da Kaiser ainda. Da Kaiser, mano. Da Kaiser. Aí, eu peguei e falei, pô, beleza, cara, vamos sortear, né? E aí, eu peguei e fiz um sorteio lá e tal e um rapaz ganhou. O cara foi lá na rádio, né? O cara, quando chegou lá na rádio, eu vim buscar meu prêmio. Eu falei, beleza, parabéns e tal, tá aqui seu prêmio e tal, uma caixinha de Kaiser. Ah, mas eu sou evangélico, cara, eu não bebo. Aí, eu falei, mano, mas o sorteio era de uma caixinha de cerveja Kaiser. Aí, o cara, pô, eu não bebo. Aí, eu falei, então, deixa pra gente. Faz uma doação, né? Que a gente bebe. Aí, o cara, então, eu vou deixar aí, então. E ele foi lá de graça, pô. E foi embora. Porra, cara. O cara foi lá de graça, viado. De graça. Cara, eu fazia o churrascão do Crespo, né? Quando eu tinha o botequim. Tem que voltar a fazer, mano. É, eu fazia uma festa, cara. A carne tá cara, pô. É, eu fazia, pô, uma festa na casa da pessoa com o espetinho do JB Grill, na época, né? Que não é aquele que fica ali do lado do Badate, não, né? O churrasquinho do Louro. Não, não. Era o JB Grill. O Júnior do JB Grill tinha moral na época, pô. Sim, sim. Era o melhor espetinho da cidade. E eu acho que ninguém fazia naquela época churrasquinho assim. Né? Levar em casa e fazer o churrasquinho. Ninguém fazia. E o Júnior fazia. Aí eu tinha uma parceria com ele. Tinha uma parceria com a Cerveja Kaiser. Né? Então eu levava a festa. E levava, inclusive, um grupo de pagode. Não sei se o Romerig chegou aí em algum churrascão do Crespo. Chegou aí em algum, não? Cheguei, cheguei sim. Então. Certeza. A gente fazia a festa. A festa na casa da pessoa, cara. E era muito bom. A gente chegava com tudo, né? Chegava lá com a cerveja, com o churrasco, com as mulheres. Não, não. Tinha no local, cara. Já tinha. Não precisava levar, não. Mas nesse tempo a Ju... Nesse tempo não era na gestão da Ju, não, né? Era, mas assim... Era na gestão da Ju. Porque tu acha que ele hesitou em falar. Eu sempre... Era na gestão. Eu evito de me aproximar, entendeu? Não é essa gestão. Eu evito de me aproximar, entendeu? Eu fico sempre lá, Lu. Os caras, querem porque ele quer me dar o Crespo. Porra! Não, não, não.